A esposa de Roberto Justus não fica mais calada, fala sobre Tiziane Pinheiro e ex-cancara, nunca. Roberto Justus, como é de conhecimento, foi casado com Tiziane Pinheiro, juntos eles tiveram a Rafa Justus. Tempos depois eles resolveram se separar e atualmente o empresário está com a Ana Paula. O que o público sempre quis saber, na verdade, era se a atual esposa do apresentador tem uma boa relação com a companheira de César Triller. Em uma publicação feita em rede social, essa dúvida foi extremamente esclarecida. Questionada por um seguidor se falava com Tiziane Pinheiro e como é a relação entre elas, a Ana Paula deu um show de sinceridade e falou pela primeira vez sobre o assunto. E ela disse o seguinte, E é isso, comentem aqui abaixo o que vocês acham de tudo isso, deixem um like e até a próxima notícia do canal.